O vídeo de um homem sendo preso pela polícia militar em Passos do Sul de Minas, gente, ele viralizou nas redes sociais. Olha o que você vai ver comigo. Um homem aparece com uma faca na mão e ele dá uma cambalhota, gente, isso mesmo, dá uma cambalhota ao tentar fugir dos militares e tá acompanhando aí nas imagens. Os militares dispararam, né, uma bala de borracha. O Homem-Aranha, como foi chamado aí pela população, ele acabou preso, viu? E de acordo com um boletim de ocorrências, uma comerciante disse que ele teria tentado roubar o dinheiro do caixa da loja dela que fica no centro da cidade. E ele ainda tentou entrar em outras lojas, mas foi impedido pelos funcionários. Você tá vendo aí mais uma vez as ações dos policiais no Sul de Minas do Homem. Olha a cambalhota de novo aí, ó. Tentou dar uma cambalhota pra escapar dos policiais que utilizaram balas de borracha pra tentar, né, parar o Homem-Aranha do mal no meio do caminho e ele acabou preso. Depois de preso, ele foi levado pra unidade de pronto atendimento e em seguida pra delegacia da Polícia Civil. Será que ele tá lá, né, jogando teia nas paredes da cela, né, na parte, nas grades da cela pra tentar se equilibrar lá dentro? Será? O que que esse Homem-Aranha tá aprontando por lá? Só sei que essas brincadeiras aí, ó, agora vão ter público bem reduzido. Não vai fazer mais isso na rua.